Quem depende do Sistema Único de Saúde, o SUS, está sujeito a ter que esperar para realizar algum procedimento. Quando o assunto é um exame de alta complexidade, a situação fica ainda pior. Isso ocorre porque existe uma cota mensal do governo do estado para a realização desses procedimentos. E normalmente ela é pequena para a grande demanda. Por isso, as prefeituras acumulam uma longa fila de espera. Aqui em Tubarão, pessoas esperavam por um exame há quatro anos. E desde o mês passado, a Fundação Municipal de Saúde tem regularizado a situação. Já zeramos a fila de vasectomias e tomografias. Fizemos 333 tomografias que estavam represadas e fizemos 66 vasectomias. As tomografias foram feitas aqui em Tubarão e as vasectomias foram feitas em Uruçanga. 333 colonoscopias e 190 endoscopias que nós vamos fazer nos próximos dias. Nós estamos liberando, liberei aqui na secretaria, vamos entrar em contato para o agendamento já com os pacientes. Dyson explica que a intenção da prefeitura é regularizar a situação junto a quem espera na fila. E o objetivo é que outros exames de alta complexidade sejam liberados nos próximos meses. O nosso interesse é que nós façamos mais outros exames. Nós vamos fazer também alguns exames como teste ergométrico, nós vamos fazer cateterismos, nós vamos atacar todos os tipos de exames que nós temos represados. O que é injusto com as pessoas que elas fiquem tanto tempo na fila. Os exames são feitos em clínicas da região e também no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Todos os procedimentos são feitos com recursos próprios do governo municipal. E que pudéssemos investir um pouco nisso e tirar essas pessoas da fila, porque nos próximos meses e até próximos anos nós vamos fazer isso, nós vamos continuar trabalhando em cima disso.